Música Muito bem pessoal, primeira coisa é a gente fazer o filé num formato legal para o Lepsosteus pegar Então eu gosto de trabalhar com sardinha, uma criadinha de sardinha E eu gosto de trabalhar com o lombo da sardinha Essa parte aí de cima mais escura Vou fazer um corte agora, vou tirar uma tira desse filé de sardinha Não preciso nem falar que a faca tem que estar muito bem afiada Para você fazer um corte mais limpo possível Olha só, fiz uma tira do filé da sardinha Eu gosto de deixar com a pele, porque a pele dá uma diferença de cor, um contraste aí Que ajuda o predador a se interessar, o Lepsosteus a se interessar pelo filézinho Aqui eu vou dar uma parada, porque o Lepsosteus é pequeno, então o filé tem que ter um formato que ele engula facilmente A gente tem que fazer o possível para que o peixe coma o mais rápido possível Então, olha lá, cortei mais uma vez para reduzir o tamanho Fazendo assim um pedaço Que o Lepsosteus vai pegar e vai engolir rápido Não vai dar tempo de ele perceber que Ah, não é um peixinho isso aqui Era só que bonitinho que ficou a pele dele ali Aqui está prontinho para o Lepsosteus pegar Aqui vai um bônus para vocês Perguntam sobre dat, como fazer dat e começar a comer Essa também é a minha técnica Aquele mesmo filé de sardinha que eu tirei o pedaço do Lepsosteus Eu vou usar essa parte aqui Que já está bem reta Aí eu vou fazer um sashimi de sardinha Eu vou tirar uma tira bem fina de sardinha Olha só que bonitinho Um sashimi extremamente fino de sardinha Uma limpadinha aqui na tábua Com essa tirinha eu vou recortar retângulos De mais ou menos aí entre um centímetro e meio a dois centímetros Vai depender também do tamanho dos seus taques Depois aqui, olha só como ficou o retângulo Esse retângulo eu vou fazer mais cortes Aí eu vou dividi-lo em quatro Então vai ficar quatro como se fossem quatro macarrõezinhos aí de sardinha Bem fininhos Nesse aqui a pele já não faz diferença Tem que ser feito com muita delicadeza e com uma faca muito afiada Olha lá a tirinha Que bonitinha que ficou Vou colocar aqui no cabo da faca para vocês verem em contraste Esse tamaninho é só jogar para os datezinhos que é sucesso Isso aí eles vão achar que é meio que uma minhoca, meio que um peixe E vão comer tranquilo Os quatro que eu tenho aqui que estão na engorda Eu acostumei a comer alimento morto usando essa técnica aí Inicialmente com um coração de boi Que a cor acaba lembrando o Bloodworm Que é o que eles comiam antes Eles acabam atacando mais fácil E depois já passam para a sardinha E eles comem aí tranquilamente Numa boa Dito isso né Vamos voltar lá aos nossos queridos Lepsosteus Então esse Lepsosteus eu comprei Há quatro dias sem comer Comprei ele na loja Lago Peixe Só comia coisa viva lá Só a Glombari Eu coloquei ele na quarta Bem gordinho Deixei ele aí quatro dias sem comer nada Vocês veem que ele tem interesse Ele chega perto Ele vai E... Não pega Olha só É importante aí você ir insistindo Fazendo os movimentos Afasta Traz para perto Por ser uma tira Ele acaba tendo um pouco de movimento E isso aí vai instigando o Lepsosteus E reparem que eu estou usando uma vareta comprida Porque o Lepsosteus não pode me ver Quando ele vai se assustar E eu estou sempre apoiando essa vareta Nas bordas da engorda Exatamente para que a vareta não faça Nenhum movimento muito brusco Que não acabe assustando ele Mas de início vocês vão ver que não é... Não é fácil Pegou Mas Soltou Isso é normal Tá É normal que nos primeiros dias eles não aceitem Ou peguem e soltem Não tem problema É só você ter paciência Não de hoje Vamos tentar outro dia Aí um outro dia Um pedacinho Um pedacinho Um pouco diferente Aí Vamos lá para ver se dessa vez o bichinho pega Então agora já são cinco dias Sem ele comer nada Então o bicho já está aí Com bastante fome Já veio lá de novo Vai Olha aí Tchan 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 Que ele estava aqui em casa Olha só Mesma coisa Ele veio Vareta apoiada nas bordas da engorda Para ficar mais parado Pegou Tranquilo Mais um para a conta Então vocês veem que o difícil é fazer Ele pegar e comer a primeira vez Depois que isso acontece Ele já Associa mais fácil a vareta à comida Já não vai mais ter Problema E aí Depois de mais Alguns poucos dias Ele já vai estar Nesse nível aí Tá Aí Tem acho que duas semanas Ele aqui em casa Coloca na No aquário a vareta Ele vê Ele já Opa Comida Já vai Aí não tem frescura Olha só Errou Mordeu a vareta de bambu Já Nem está assustado Já beleza Opa Errei Cadê daqui Quero mais Vou pegar Já está tirando da vareta E acabou Daí para frente É só alegria Só manter uma alimentação boa Lembrando sempre de cálcio Para ele Está O próximo passo aqui É fazê-lo Pegar a ração Que filé Ele já está comendo aí De boa Mesmo Tá É isso aí pessoal Se a pessoa esteuzinho Está aqui crescendo Com um pouco de sorte Daqui a uns meses Ele vai para o aquário principal Espero que tenham gostado Por hoje é só Valeu E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri